Ele é sem só ser o amigo e não ter nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar tanto amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua bomba e teu poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e teu poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar demais do que uma árvore E dizer que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Eu preciso só teu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar tanto amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua bomba e teu poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e teu poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar demais do que uma árvore E dizer que se apaixonou por alguém E dizer que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Porém não me dizesse Eu mando outro morai de Maracanãú Meu peito gritou na frente Galera lá de Aquirais Na turma da fria De um abraço Cuida Porra Ai chapéu É desse jeito Fazendo as batatas É pra trás de Deus Bora Martinho do peito Cuida do porra Bora Entra no bolo Entra no bolo Entra no bolo Isso é bom Isso é bom Vai Já pede Bora É bem Parece um bolo Um bolo maior Bora É 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 Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre os meus segredos Já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração tá no idôntario dia A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Talvez eu seja no seu passado Eu sinto Eu sinto Eu sinto Você sempre sobre os meus segredos Já faz Já faz tanto tempo Já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração O meu coração O meu coração no meu coração Eu sinto Eu sinto Eu sinto Que resta uma esperança Saudade 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 Quero arrancar Quero arrancar essa parte Talvez eu sinto Talvez eu sinto Talvez eu seja no seu passado Quero arrancar Quero arrancar essa parte Talvez eu sinto Talvez eu sinto Talvez eu sinto E tão certeza Que eu afundo Tudo ao vivo Olha já Mais uma Bicha eletrônico Bora, Wagner, bora, Wagner, bora, você, fã Alô, Nilson, bicho eletrônico E Nilson tá com a gente, um abraço, hein Alô, meu amor, isso é bom demais, hein, tá, mano Olha, Nilson, dessa rosa aqui, rosa crescido Meu amor, já vou pro mar, eu vou pescar no meu veleiro Se mar é vida, vida é mar, ou se eu fizer pra desvelar Sabe que eu te amo, que tenho amor, sou apenas o teu pescador Veleiro, vento, vira e mar, se me levar, teu arco virá comigo Águas profundas, molhadas de sal, sagrado segredo igual veio o mar Outras corpantes, que vão e que vêm São coisas da vida, que nem quem sabe E lá vou ver, a pelejar, por esse mar de ilusão E lá vou ver, a pelejar, por esse mar de ilusão Eu sou a filha, mas o pescador, o que eu sempre sei, o teu amor Eu sou a filha, mas o pescador, o que eu sempre sei, o teu amor Águas profundas, molhadas de sal, sagrado segredo igual veio o mar E lá vou ver, a pelejar, por esse mar de ilusão E lá vou ver, a pelejar, por esse mar de ilusão Eu sou apenas o pescador, o que eu sempre sei, o teu amor Eu sou a filha, mas o pescador, o que eu sempre sei, o teu amor Alô, Salomão, nosso mecocinho do Maracabaú Alô, Seferreiro, Jardim, a Mercado de confiança, senhor Seferreiro, Jardim, tá com a gente Bota mais aí, chapéu, bota mais Bora, casa do entorno, fone, cortado, minha patraia, em Mardins, tudo mais Bora, casa do entorno, fone, cortado, minha patraia, em Mardins, tudo mais Lembro, você no pensamento, da imaginação Você é mais que um sonho, é um desejo eu sei Quero sentir o teu corpo, e juntinho a Deus Não quero te perder, não posso te perder Não posso te perder Ah, o papo, o papo, o papo, não vou te perder Ah, o papo, o papo, o papo, não vou te perder Ah, o papo, o papo, o papo, não vou te perder Ah, esse amor que escondeu, meu amor Ah, o papo, o papo, o papo, não vou te perder Ah, o papo, o papo, o papo, não vou te perder Ah, o papo, 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 o papo Não vou te perder Para a casa dos outros fones cantando minha patroa É o embardim de Soraya, cuida-lhe Para a pôr, para a pôr, para a pôr sem ninguém Para a pôr, para a pôr, para a pôr, para a pôr Para a pôr, para a pôr, para a pôr Para a pôr, para a pôr, para a pôr, para a pôr Para a pôr, para a pôr, para a pôr, para a pôr Para a pôr, para a pôr, para a pôr Para a pôr, 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 para Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Mas com a noite acordado Só pensando em você Mesmo estando do teu lado Você parece tão distante Onde está o teu carinho? O teu amor não é como antes Não vamos ficar parados em você Vendo o nosso amor correr E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar as chamas A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar as chamas Não deixe apagar as chamas Um grande Dafne Marinho, rica, seira Vai, Maracona Toca a palestra Olha, turma no Cerida Tá feliz Galera que vai ficar aí nem a fosca Eita, cansa Bora, barba, MFW, serviços em refrigerações Cuida Vai passando o tempo, horas que não voltam Tão você te vendo jogado ao dentro Desejo a deixe de ser mais amado Eu senti de novo você no meu lado O fogo descalma entre o dedo que vai sem direção Só encontro um amor que não dá em nada, que vem igual Tá no meu coração, chama, não é ilusão, sonha Quando tem paixão, olha Tá no meu coração, chama Tá no meu coração, chama, não é ilusão, sonha Quando tem paixão, olha Tá no meu coração Vai passando o tempo, horas que não voltam Tanto sentimento jogado ao dentro Desejo a deixe de ser mais amado E sentindo de novo você no meu lado O fogo descalma entre o dedo que vai sem direção Só encontro um amor que não dá em nada, que vem igual Tá no meu coração, chama, não é ilusão, sonha Quando tem paixão, olha Tá no meu coração, chama, não é ilusão, sonha Quando tem paixão, olha Tá no meu coração, chama, não é ilusão, sonha Minha sábio azul não chega, tá lá estalando Boca mais, boca mais, chapéu Bora, venda barraca, um abraço grande, por cima Bora, venda barraca, um abraço grande, por cima Bora, venda as batatas, venda passando, nego Bora, venda barraca, um abraço grande, por cima Estou aqui pensando em ti Você deixou o vazio em mim E assim que eu andou Pensando em você E nessa luta Eu não sei ver Não vou sofrer Não vou chorar Seu amor Quer me matar E não consigo ficar Seu amor Senhor, teu amor Não faz assim Falta que me matar Seu amor Eu não consigo Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor O seu amor Quer me matar Estou aqui Pensando em mim Pensando em ti Pensando em ti Você deixou O vazio em mim E assim que eu andou Pensando em você Estou aqui Me deixar E não consigo brincar Sem o teu amor Não faz assim Volta pra mim no meu mar Sem o teu rei No recinto Não vou enrover Não vou chorar O seu amor Quer me matar Bora, Denisse, bora, Denisse Tudo de eletrônico Bora, casa grande A rocha aí, patrô Bora, Robert Paul Rio do Pastel Eita, meu negócio é esse, esse jeito Robert Paul e patrô, galera Bota mais uma, foi Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Ele é um cara muito vai todo Tem carro levantando os após do chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu O dia desse joquinha do lago Ele ia sair do fino do motel Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu É desse jeito, bora, desce o moda Eita, meu abençoado, estourado, morral de maracão na urna Cuida! Alô, Ricardo Céu, cuida aí, menino Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Ele só gosta de um mole bonito O cara tem sorte e parece ter mel Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu O dia desse joquinha do lago Ele ia sair do filho do motel Esse cara é cruel Quando ele chega e balança o chapéu Fique a pouco, por favor, não diga de amor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Poder bailar, vem dançar, solte o corpo É poder mais sem você comigo, amor é do meu Te pegar, te abraçar, te ver de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Até logo papai, era uma vez conjunto o Ceará Fique a pouco, por favor, não diga de amor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Foi bem bailar, vem dançar, solte o corpo É poder mais sem você comigo, amor é do meu Te pegar, te abraçar, te ver de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Você vai bailar, vem dançar, solte o corpo É poder mais sem você comigo, amor é do meu Te pegar, te abraçar, te ver de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, negócio bom, toca mais um aí, olha Vai, chapéu de couro Direto da casa do chapéu, é bom demais Toda sexta-feira o nosso ponto de encontro Bora, Cláudio, bora, Cláudio Eita, minha nossa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, montão de solidão Juro que me arrependi Falta você, meu ar Não encontro essa saudade Esse amor Sou um batalhinho que voa Querido, volta por mim Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei amigo No trato de outra pessoa Vê se não briga pra mim Se você ama, perdoa É desse jeito Bora, meu patrão Acácio Vendendo o melhor peixe de Jaguarim Aqui na Osório de Baiba Eita, bora ser friquito, rapaz Vamos tocar mais Vamos tocar mais Vamos tocar mais É desse jeito É desse jeito Bora, moçada bonita Lá do meu candidezinho, rapaz Acosta, rapaz Ontem ela me ligou E chorou de sol só E fora do meu perdão E pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Pergulhado em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia Que você saiu Chantei, gritei seu nome E você quem ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou E você não quis voltar O meu coração Não cansou de te esperar A dor de um amor Só o seu amor Pode curar Já tem de alguém No seu lugar Bora, meu parceiro Frank Leber Machado Meu parceiro das mochas É PM Móveis A 50 mil Nos preços Mais um Cuida mais, chapéu Mais um, mais um Bora Santana Carles Mania de vender barato Alô, patrão Uhul 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 Toca mais Toca mais Bora É PM Faz Santalou Palma Maior Para a regna É Tanta sexta Fácil Está estourado Já Estouro Pô, pô, pô Meu parceiro é mal Rebalançando Meu irmão Não encontro a bola em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor está bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar e bar Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Onde eu era me linda Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Bora forte do Brasil A S Ele vai 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 Mais uma Mais uma Eita Chapéu de Foraulim Direto na casa do Chapéu Casa Grande Patroa Vai mais uma Vai mais uma Agora de Foraulim Opa Carnaval Opa Carnaval Bora É dia 1º Lá no Recanto dos Amigos Lá no Malacão da Rua Antes de ir embora Deixa-me olhar Uma vez mais No seu rosto Pra sempre vou lembrar Feliz Feliz Sinceramente Porque deixou de me amar Desculpe Até com medo Mas não vou perdoar E da minha vida Meu caminho Eu sempre Peirei Adeus por ti Por esse coração Eu amei Tu Mas não vou Acreditar Que eu te perdi Agora Batista Fete de mudança Forrós Um apaixonado E é bom Baixa Zé Filipe Uma vez Perdoa Se eu for sincero No meu modo de agir Talvez você Não encontre Um jeito de Ferir Quem dera Se você despeis O danço que passou Mas não quero Tomar seu tempo Pode ir, meu amor Vida Minha vida Meu caminho Eu sempre pedirei Adeus por ti Por esse coração Eu amei Mas não vou Mas não vou Acreditar Que eu te perdi Eita quem gostou Bate palmas Eita quem gostou Eita quem gostou Eita quem gostou Eita quem gostou Música Onde é que eu vou guardar tanto amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua boca e no seu poder Se levar pra casa, fica tão perto da vida, sua boca e seu poder Beijá-la, mas se um dia você me chamar Pra conversar demais do que uma água E dizer que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Eu preciso só ser o amigo e não ser o nada Eu prefiro ser o nada Onde é que eu vou guardar tanto amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e no seu poder Se levar pra casa, fica tão perto da vida, sua boca e seu poder Beijá-la, mas se um dia você me chamar Pra conversar demais do que uma árvore E dizer que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Bora em nome de Déssio, mandou-se o Moral de Maratonaú E o que sabe tornar ruim Galera, Márcia Quirai, na Turra da Freire, um abraço Cuida! Bora mais, chapéu! É desse jeito, para ser das batatas, é a patroa de Deus Bora, Martinho do Paz!